Super pop, super pop, eu quero ouvir agora no mangueirão bem forte Super pop, super pop, eu quero ouvir agora no mangueirão bem forte Vai começar o show, o pop é pressão Quem tá no mangueirão, vai levantar a mão Vai começar o show, o pop é pressão Agora dai a picada Toma, 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 toma 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 Toma